O grande clássico brasileiro entre CNB e THD acabou em um W.O. pedido pela CNB porque aparentemente algo deu errado lá no canto deles, né? Talvez algo que aconteceu pós o jogo da WePlay, mas isso é assunto para outro momento. Agora o nosso foco aqui é Yakuza vs. No Viper. Eu sou o Skit, serei seu narrador da noite e junto comigo para os comentários de volta aqui na Rocket League. O Sr. AkaFoka. Opa, boa noite, boa noite, boa noite a todos. Boa noite, Sr. Foca. Ontem que a gente viu duas séries da Yakuza, né? Uma série muito boa contra a THD, ganharam de 2 a 0 deles. E outra que foi um jogo bom contra a SAR, né? O primeiro jogo e o segundo jogo que eles acabaram perdendo de W.O. por causa do horário. A Yakuza, ontem, mostrou um Dota diferente do que eles tinham mostrado antes, né? Eles mostraram um Dota diferenciado, muito bom ontem. É, eles... Ultimamente eles vêm dizendo que andam ganhando bastante screen, mas pelos resultados dos campeões a gente não estava vendo tanta evolução quanto eles diziam, mas ontem eles provaram o que eles estavam treinando. Foi realmente... O... A gente quase não teve morte, mas eles conseguiram segurar muito bem o jogo inteiro. Aquele sim foi um jogo excelente. A participação do Geese ontem foi absurda. Não tem nem o que falar sobre a performance dele, não tem o que comentar negativo na parte dele. É, aquele Morphling dele contra a THD foi muito bom. Muito bom, excelente série. Bom tempo, se você não viu, pessoal, tudo está disponível no nosso YouTube, se eu não me engano. Deve estar disponível. Se não tiver, a gente vai ver de disponibilizar aí no futuro. De qualquer forma, tendo agora aí essa... Essa série, que falando um pouco mais sobre a Yakuza, é uma série muito importante pra eles. Eles estão atualmente 3x5, né? Com 3 vitórias, 5 derrotas. Ou seja, eles estão com 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. Eles estão com 4 pontos só. Então eles precisam dessa vitória. Eles precisam dessa vitória. Porque se eles querem ter alguma chance de chegar no top 4, mesmo com a tabela toda embolada como ela está, essa vitória é muito importante. Enquanto isso, o Noviper está estreando no torneio. Se estrear com 2x0, eles começam muito bem. Yakuza que começa o seu draft com o Shadow Shaman. Enquanto isso, o Noviper indo pra Death Prophet. Interessante, né? Pegar a Death Prophet com a primeira escolha, assim, logo de cara. Não é meio que entrega a sua estratégia, Foca? Ou não teria escolhas melhores? Então, levando em conta que está sendo meio que o meta ainda, fazer pick e pusher e tirar o Lycan, não vou dizer que vai entregar, porque, pô, está todo mundo fazendo isso. Então você não tem como entregar o que já está na cara. Mas... Talvez seja um pouco arriscado fazer como first pick mesmo. Acho que terceiro pick, né? A segunda wave de escolha de heróis seria a melhor para escolher a Death Prophet. Bom, nem que seja a segunda escolha, né? Pra você realmente ter aí um... Pegar alguém que seja mais importante. Mas se sua estratégia está bem montada e realmente depende da Death Prophet, não tem problema. Só vamos ver se eles conseguem executar. Yakuza já está aqui com um Bad Rider, excelente pra dar esses pick calls, pra movimentação no mapa. E o Shadow Shaman que também traz um pouco de push e bastante controle, né? Bastante disable, como o pessoal fala nessa partida. Então um suporte já tem como quebrar um pouco o time da Noviper. Nem tanto a Death Prophet, porque se ela ultar, ninguém chega perto. É, só que... É, mesmo assim, eles abriram mão do Bad Rider pra eles de cara. Isso sim foi complicado, porque eles já perderam o Rasta. Agora o Bad Rider foi pior ainda. Eles poderiam ter pego o Bad, só que eu acho que eles ficaram com medo entre... Se a gente pega o Bad, eles pegam o DP. Se a gente pega o DP, eles pegam o Bad. Então eles preferiram garantir um herói pro mid deles. É, porque se eles pegassem Bad, acho que a Yakuza respondia com o Shadow Shaman em DP que eles utilizaram ontem. E foram pro Viper. Oi, ei, ei, pô, 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 pô. Pera aí, pera aí. É no Viper? Ele tá com o Viper, cara? Como é que pode um negócio desse? Quebrar a primeira regra do boneco. Primeiro jogo na liga, quebra a primeira regra do boneco. Que nem No Tide Hunter pegando Tide na época. Exatamente o que eu faço. É que a No Tide Hunter demorou muito tempo pra picar um Tide. Exato. E eles tinham um motivo pro nome dele sair no Tide Hunter, que a No Viper é só um nome. É, pô. Se você fala No Viper e pica Viper, tá errado isso. Pô, você... Bara, Bara, você me deixou triste agora, cara. Traiu o movimento. Traiu o movimento, traiu o movimento. De qualquer forma, No Viper aparece aqui, né, com... um Centauri e um St. King banidos agora. Interessante. O SK sempre bom com o Bat, né, pra ir junto. Você tem dois heróis de blink, você tem uma iniciação dupla muito forte. E o Centauri, mais ou menos a mesma coisa. E o Centauri também é muito forte contra a Death Prophet, pra explodir ela logo de cara, não deixar aquele exorcismo rodando na teamfight. Interessante. Daí a Kusa... Tira o Tide, talvez pensando em alguém que consiga armar essa teamfight pra No Viper, num offlane muito forte com essa equipe deles. Enquanto... E tiram o Wraith King também, que é um suporte bem chato. Yakuza pega o Earth Shaker pra montar essas teamfights. E No Viper fazendo o pique do meta. O que que vem agora, Foca? Not sure ainda, mas eu tava pensando ou num Dazzle e eu falar a Venge. Pela... pela aura dela. Pela estratégia de aura, mas... Mas eu pensei que a... Pensei que um Dazzle poderia vir antes da Venge. Mas Dazzle e Venge não é uma dupla um pouco estranha, desfuncional? Sim, então. Eu ia falar um dos dois. Ou Dazzle ou Venge. Entendeu? Foram pra Venge. Certo. Porque são dois heróis bons pra teamfight e muito bons também pra controlar o bet. Principalmente a Venge. Se for uma... Se tiver dedos sápidos ali, usa... Ou te quebra. Proca das profundezas, exato. E agora com essa Venge, cabe um Shen ou uma Enchantress com a No Viper aproveitar essa aura pra puxar forte? Puxar cedo e puxar forte? Caberia, mas provavelmente um Shen. Um Shen melhor, né? Provavelmente o Shen. Porque a... A Enchantress é boa, só que ela vai acabar virando alguém que vai ficar comendo a floresta o tempo todo. E uma hora que a Death Prophet precisar ir lá farmar, que o Viper precisar ir farmar alguma coisa, não vai ter. Um Brewmaster. Certo. Enquanto isso, Yakuza, como você mesmo falou, vai com esse Brewmaster. Mais iniciação pra eles. Bat Rider e Brewmaster. A dupla de Blink pra ir pra cima. Shadow Shaman também faz uma. Earth Shaker também faz uma. Todo mundo faz. É, é um possível quatro Blinks pro chip na Yakuza aqui. Uhum. Aquela iniciação muito forte. É realmente um time pra explodir a Death Prophet. Porque o Viper é difícil de você explodir. Ainda mais com a Venge Full Spirit por perto pra fazer uma troca das profundezas, stunar alguém, já não é tão fácil. Exato. E agora? É... Obviamente que a Noviper ainda tem o último ban, mas cabe o... Morphling do Gizze novamente? Essa estratégia? Eu tava pensando que o Viper vai ser o Carrier deles, né? Uhum. E tava pensando... Pô, talvez eles poderiam ir pra um Clock. No time da Noviper, você diz. É, no time da Noviper. Sim, sim. Não tô falando da Yakuza, o Gizze, né? Se ele faz o seu Morphling de novo, ou eles dão o Carry pro Fuzzy, como eles fizeram ontem também em um dos jogos. 5 segundos, permanece. Pode encaixar esse Morphling ainda, provavelmente o Panda vai ser meio. Ah, então. Reserva o tempo. A menos que seja o... É, ainda assim, provavelmente o Panda e o Bat vão offlane e vão mid indiferente da... da coisa, então. E o Morphling aqui fica muito bom porque o time da Noviper não tem nenhum herói que vai fazer uma Orquídea, por exemplo. Então não tem... Não vai ter um counter direto nem pro Morphling nem pro Bril Master. Eles baniram o Morphling. É, eles baniram o Morphling porque realmente caberia muito bem e acho que eles viram... Viram ou viram falado o jogo de ontem. Seria perfeito. Não tem nem o que fazer. Você teria dois heróis que precisariam de uma Orquídea pra counterar eles e você não teria quem ruxasse a sua Orquídea. Enquanto isso o time da Noviper pegou um Trent Protector então um pouco mais de defesa... É... É uma... E o gank de Vend de Trent Protector é decente mas é difícil de derrubar um Bril Master por exemplo e não é tão fácil de controlar um Batrider na lane. Não é tão simples você controlar um Batrider na lane com o Trent e Vend ele tem que estar muito avançado pra daí você bater o missil da Vend bater a arma daninha pra dar o slow suficiente pro Viper conseguir derrubar ele. É, isso se o Bat já não subir em cima de alguma área de algum gol e for embora. Exatamente. Na verdade pegar o Bat não é o mais difícil aqui. O problema é... aonde você vai pegar esse Bat? Se ele tiver porta da shop por exemplo você tentar pegar ele ele vai subir no morro e vai mandar um tchau pra todo mundo. Agora se tiver no meio da lane a gente vai tentando agressivar no campo forte por exemplo dá pra pegar. É, o... Dudu que jogou muito bem ontem vai com certeza fazer um bom trabalho com esse Bat vai ter que tomar cuidado com o time adversário na real, mas se ele conseguir fazer um bom trabalho inicial ele tem como não dominar a lane mas pegar a experiência bem rápido. Bem, bem rápido. Bom, e a coisa precisa do seu carry agora eles estão pensando bem o que caberia... Bom, tá aí Sniper pra eles. É interessante não tem ninguém que chega perto rápido do Sniper tirando a Death Prophet né? Tem quatro adagas pelo time da Yakuza pra vir eles vão dar um espaço muito grande na frente e deixar o Sniper sozinho. E tem o Earthshaker também né? Que a fissura meio que quebra a teamfight da No Viper. Com o decorrer do jogo esse Sniper vai ter que tomar cuidado com quem? Com uma Death Prophet com sua velocidade de movimento e talvez uma Blink do Trench Protector vai ser o medo dele mas em geral acho que se o Sniper conseguir um bom farm é uma excelente escolha pra eles e o Sniper também traz um pouco de push devido que não consigam um bom farm vai ser bem complicado que alguém ficar na off encontre um Sniper um Shadow Shaman e um Earthshaker quem que é a última escolha agora do No Viper? Eles precisam do seu off ou do seu carry? Se for pegar um carry é, tá aí o clock como você mesmo falou tá certo o clock é excelente nesse jogo porque como tem quatro starters da Yakuza com o Dagger se o Tuba no caso aqui que vai jogar de clock se ele for bem rápido ele consegue colocar as engrenagens antes do start ele acaba ele acaba tirando dois ou três dependendo da do posicionamento da Yakuza de uma teamfight no caso empurrando com a engrenagem né cancelando um start perfeito e vai ser o Fuse de de Sniper é, o Fuse de Sniper e o Giz no meio como eles fizeram ontem o Giz acho que só vai pra posição de de carry com o Morphe ou talvez algum carry de split deve ser a especialidade dele que o Fuse jogou no meio ontem a não ser que esse Sniper vá no meio né o Giz tá com o Brewmaster aqui só falar uma coisa pro time da Noviper você vai falar que eles quebraram ah tá peraí que meu teste abrir ai bom pequena pausa temos temos aqui o Tuba jogando com o Clockwork o Bara no Vendful Spirit o Sr. Sorriso no Viper o RZS de Death Prophet e o Lost no Trend Protector pela equipe da Yakuza o Assassin vai jogar com o Shaker Fuse jogando de Sniper Giz no Brewmaster Dex com o Shadow Shaman e o Dudu no Bat Rider a CC citando Hunger Games e o Tuba rezando eles sabem a dificuldade eu só achei estranho primeiro o fato de não terem dado uma ward pra esse Clock e o tempo que o time da Noviper demorou pra sair da base eles deveriam ter tentado contestar aqui a floresta da Yakuza e garantir o espaço pro Tuba fazer o caminhozinho clássico de vir aqui mas eles estão indo pra sua própria floresta pelo que parece e querem garantir o seu espaço do mapa será que eles vão ter no TFB? no Gizze? talvez o Dudu já foi ligeiro ali o Dudu tá fazendo a mesma ward todo o jogo todo o jogo quem você tá assistindo os jogos do Dudu você sabe onde ele tá guardando nessa arvorezinha aqui todo o jogo não caiam não caiam não caiam dota deu update não tem deck é apenas Starleather a batalha começa vamos lá então os 30 50 MB o pessoal consegue fazer o update e jogar ainda hoje tranquilo espero que sim sem problema o pessoal acabou de falar 50 MB não sei se o jogo não sei se o jogo fosse de 90 minutos isso aí é um negócio que complica mas eu pedi de 50 MB pra sair o ticket da Starleather aliás pessoal não deixei de comprar hein tickets da Starleather tem a nossa narração dentro do jogo ali em toda a santa partida até agora pelo menos teve e tem o set do Tiny sensacional que vem junto já pelo Rockets não tem ticket mas próxima temporada a gente já tá trabalhando nisso pra trazer um ticket bom pra vocês junto com um set bem legal o Dex que pegou uma runa de dano duplo poderia ter tentado um um FB no meio né mas olha quem vai tentar o FB no meio é o Lost e o Bara será bem complicado eles querem pegar como já falou o Bet é difícil ele tá indo pra cima o Dudu vai desviar o Dudu tá ali no coisa o Dudu já viu o Bara viu já viu já jogou na pau em cima dele ele passou ali no cantinho e deu uma visão exato já acabou a gank não tem muito mais o que fazer vai embora dali o Dudu sem grandes problemas enquanto tem isso lá embaixo o Fuse fica meio que sozinho contra o Clock o Clock consegue até uma finalização conseguiu experiência o Lost continua atrás do Dudu isso que é querer pegar gasta a Ervandaninha em cima dele tudo pra dar um pouco de dano no Bet e agora ele vai revidar e agora ele vai revidar pisado 4 stacks em cima do Lost ele foi muito longe tentou algum tipo de bait chega o Bara tem que gastar mana mas o Dudu continua ele quer pegar dá pra matar vai ser 6 stacks com a próxima e ele recua tava chegando o Viper e ele recua mas ainda dava pra matar dava pra matar ainda o Lost tinha 5 stacks e o Dudu ia colocar o sexto ele tem bota e 440 de vida na hora ele poderia ter matado talvez ele morresse depois pro Viper mas ele matava não importa não importa ele pega o FB FB ele ia pegar nível 3 ele já comprava uma garrafa pra ele por exemplo ou uma bota tranquila bota serena tuba abusada abusada é pouco pro rapaz roubando experiência do lado do campo do lado do campo muito abusada vai pegar a runa de ímpeto ainda e Fissura não parou Fissura não parou enquanto isso o Bar já veio aqui já achou a ward dele viu que tava sendo visto pelo Dudu que ele não parou de atacar tudo bem que ele subiu nas árvores mas ele sabia onde o aniversário tava indo sempre já ficou atento a isso enquanto isso lá embaixo o Sniper rushando uma Aquila tá certo será que ele vai fazer a build push de estilhaço já começou já pegou um nível pegou um nível mas será que ele vai começar vai pôr mais agora a gente vai fazendo o build com o Aquila é estilhaço e melhorar mira né pra você atacar de longe e puxar torres exato deixa o headshot por último o tiro na cabeça primeiro ele joga Dota depois ele joga Call of Duty né o Tuba que tá jogando bem recuado eles colocaram duas wards no heal e duas wards bem recuadas o time dá no Viper então o Tuba não tem nem noção do que tá acontecendo nessa lane do bot interessante que foram duas wards aqui todas todas do lado da no Viper né todas as elas foram recuadas pro elas foram defensivas né no caso pra DP pra proteger essa DP no meio bem interessante a escolha eu achei achei um pouco arriscado demais eles abrirem tanta mão assim do do clock no bot você vê o Dudu ele tá jogando ultra agressivo agora já tomou um deward mas ele tinha vantagem ali de visão ele tá nível 3 ele tá tranquilo na lane até agora sim ele tá bem tranquilo nessa lane o Tuba poderia estar aproveitando um pouco mais o flash hits que esse miss eu ouvi ele usar uma ou duas vezes só ele tentou na verdade mas o sniper tá negando ele bem missão nível 1 né não tem muito dano é o missão nível 1 tem mais dano que o hit do sniper é ele que tá errando o timing dele da habilidade é não é um timing muito fácil também né você acertar de longe o sniper tem uma boa animação de ataque até e olha sniper vale a pena em midas em sniper midas é vale vale mas eu não sei se ele vai querer em midas ou se ele vai querer aquela aquela build de máscara da loucura por exemplo pra puxar maelstrom bater de longe pra pux posicionamento né exatamente tá certo enquanto isso o Tuba tá à procura de um suporte tá à procura de alguma coisa aqui ele quer pegar esse earth shaker o giz eu acho no meio só que o giz tá muito forte se ele for pra cima do giz ele morre tá nível 5 exato lá em cima do do abusado abusado e acharam o tubo e agora pra fugir daqui usou a engrenagem no meio do rio vai ter que dar de cara com o giz e tem o acc por ali prende ele no rio vai ter que dar o tp será que consegue parece que sim consegue fugir dali o dex pisou na engrenagem e caiu pra baixo do rio se ele tivesse esperado ele dava a volta e matava ele poderia ter usado ele poderia ter usado o hex o voodoo em cima do do coiso no tubo o voodoo tinha range tinha alcance ali mas quando ele foi ele passou na engrenagem ele caiu no rio foca sim mas ele tentou andar ele tentou andar um pouquinho pro lado ele tentou dar a volta se ele tivesse vindo não dar a volta não dava não tinha espaço ele sabe disso mas ele poderia ter dado o hex só pra controlar um pouco o tempo aí o shaker seguraria a fissura dele sim mas olha lá embaixo o gank vindo pra cima do foz eles querem o force blood e opa eles deram de cara com o cc deram de cara com o cc ele fala não não em cima de mim não fissura no caminho deles se eles tivessem vindo pelo rio direto eu acho que eles tinham como pegar o foz talvez o foz que comprou uma luva de ímpeto imagino que seja uma bota não seja uma midas esse ponto do jogo mas não vai fazer tanto assim e olha death prophet exorcismo gasto e quer matar o dex precisa de mais um ataque e mais um espírito consegue levar force blood pro rzs agora boa gank gasto exorcismo mas será que ela consegue botar um pouco de dano nessa torre também exorcismo já exorcismo talvez um pouquinho mas já vai acabar vai dar para dar uns ataques se estivesse nível 3 também vai atrapalhar muito o push deles e o acc com a fissura prende o tubo mas não tem muito como dar dano aqui não é uma gank que a gente não vê sempre uma death prophet saindo do meio e inicia a gank com exorcismo normalmente não dá certo mas nessa daqui deu certo talvez o dex poderia ter parado para usar o efeitiçário e sair correndo se bem que o feitiçário nível 1 1.25 segundos não ia ajudar tanto lá embaixo o bara quer pegar o fuzz e tá chegando com o jogador do lost iniciando a cc mas ele tem uma fissura tuba tá tomando tiro na cabeça um atrás do outro lost também que que é isso fuzz rm jesus pra ele que meu deus do céu 3 headshots em seguida o headshot é uma skill do capetinha é o rapaz 40% de chance é muita coisa é todo treino médico no cs tá dando certo pra ele todo treino de cs que os rapazes tão fazendo tá dando certo enquanto isso um push triplo aqui pelo time da yakuza ou deu algo de errado no caminho é que eles puxaram pro lado aqui quem aproveitou toda essa transição todo esse burborinho pelo mapa foi o dudu que ficou livre lá em cima e já vai pegar o nível 6 agora nível 6 tá quase a daga isso é importantíssimo ressaltar tá com 1400 de ouro já o tubo enquanto isso tem 400 ele não tirou nem bota ainda ele optou por tirar um pau mágico antes uma varinha mágica é ele tirou a varinha por inteiro não não é só o pauzinho não é a varinha toda eu não acho que foi uma melhor da melhor escolha aqui é pra sobreviver né mas a bota é sempre primeiro o pau mágico depois você tira uma bota depois você vai pra varinha mágica não tem necessidade de você ficar sem essa bota ele ele tá ele tá perdendo 450 de velocidade de movimento aqui encontram um sniper que vai te dando headshot um atrás do outro isso pode significar vindo morte e olha eu falei que não ia mais Midas o Fuse mas acho que ele tá voltando pra isso sim porque tá com 1300 de ouro com uma luvinha acho que ele comprou só pra ter mais velocidade de ataque mesmo levando em conta que o ataque do sniper é um pouquinho devagar no começo do jogo embora o projétil seja rápido o ataque ainda devagar ainda é melhor que a draw sim tudo é melhor que a draw early game de draw pior animação de ataque do mundo e olha esse stack pro dodô ele tem dois na verdade ele tem esse e esse que a cc vai destacar de novo aqui então essa é a blink dele e provavelmente um nível 7 acho acho que dá com as creeps que tem no outro campo dá fazer nível 7 já deu agora 70 de ouro ali ele vai voltar pra base não sei porque ele poderia poderia foca tá foca caiu enquanto isso lá embaixo shadow shaman consegue matar o octuba consegue matar o clock no meio iniciou no lost agora o giz vai conseguir matar ele lutou pra isso vai conseguir levar sem grandes problemas mais um ataque dos seus pandas e ele mata esse suporte mata esse trench protector 2 a 1 pra yakuza no entanto a equipe da no viper tem uma torre a mais vamos ver o que acontece com o senhor foca parece que ele caiu ele caiu ele caiu no meio da fala daqui a pouco ele volta enquanto isso o foe termina sua midas de 10 minutos não é exatamente o melhor tempo do mundo mas ele tem uma aquila pra ir junto dessa midas então também não tá tão mal não é uma midas crua pelo menos tem uma aquila tem uma bota aquila é um item relativamente caro pro game relativamente caro petrider que tá com a blink completa quer armar alguma coisa lá embaixo talvez pegar esse viper enquanto isso tem a death frost chegando por trás e ele se ajusta no viper vai ter o dano tem o assassinar do foe é só jogar em cima vão conseguir matar sendo preso muito controle em cima dele enquanto o foe tem que correr death frost tá perseguindo precisa de mais um ataque ela tá de invito cadê o controle precisam salvar ela e o foe fica no cantinho sai vivo desce e ainda leva a morte com o assassinar assassina a death prophet que jogada dele que senso de jogo pra ficar no cantinho e sobreviver a essa voltei o foe agora se enfiou no cantinho a death prophet confiou que ele tinha corrido pra baixo e ele saiu vivo ainda matou isso que é o pior ainda matou e termina uma bota de faz eu perdi você perdeu uma grande jogada do fuze isso vai para os highlights com certeza infelizmente sim e olha o tuba e agora já não foi uma jogada tão boa assim não porque o tuba consegue pegar esse sniper ele não tem pra onde correr tá morto tá morto tá morto tá morto não tinha muito o que fazer deu de cara com o clock esse sniper tem um mecanismo já eles estão demorando um pouquinho pra começar a puxar a torre levaram o top tranquilo mas 11 minutos pra 12 já era pra ter levado pelo menos 2 e olha o Dudu segurando lá embaixo o Viper quer pegar não vai conseguir pessoal eu vi a pergunta aqui né do Edinho perguntou no chat se eu mudei meu mic eu mudei Edinho eu tô testando um novo microfone a Rockets me cedeu um headset da Sennheiser pra gente testar nas transmissões certo se vocês acharem ele bom se o som tiver bom a gente vai tentar padronizar a equipe com ele então dêem sua opinião dêem seu feedback do que vocês estão achando do microfone se ele é bom se ele trava muito se ele quebra com uma voz alta qualquer coisa qualquer coisa que vocês tiverem a falar dele a gente tá querendo pra poder tomar essa decisão enquanto isso lá embaixo inicia o Geese vai querer pegar Death Prophet quando o tubo é iniciado pelo Dudu eles vão salvar a torre parece que não não consegue salvar a torre tempo e eles vão acabar matando alguém bom o tubo vai cair pelo menos o clock morre por aqui mas o ACC também tá em perigo por trás chega o Dex bota a serpeito vai conseguir matar Death Prophet custa sua própria vida enquanto o Dudu tô correndo do Lost correndo o Trade Protector uma bela fissura da ACC vai tentar salvar esse Batrider consegue fazer isso mas ele também deve cair Brumaster tentando correr cadê esse Sniper tá lá em cima não vai aparecer Earth Shaker vai embora que lindo TP e o Dudu e o Gizzy também corre bom o Dudu ainda tá ali né mas o Gizzy já voltou pra baixo o Gizzy deu muita sorte ele deu um Missing do último hit do Viper que seguraria ele ali e provavelmente faria ele morrer será que o Bara vai jogar uma não poderia ter arriscado uma onda de terror ali pra baixo o Dudu agora tem dinheiro pra TP enquanto isso enquanto isso Gizzy Blink bota Arcana bom Yakuza evitou um desastre ali embaixo agora né o Death matou o RZS bem rápido trocar a vida dele pra uma Death Prophet sempre vale a pena não só isso ele obrigou ao mesmo tempo ele obrigou a Venge a trocar de alvo a Venge teve que ir pra cima do Rasta pra salvar o RZS então também então foram dois ele tirou duas pessoas da Team Fight em troca da vida dele foi muito bom agora o Fuzzy vai levar essa torre ele tem uma Blink também acho que ele tem que brincar pra longe daqui porque ele vai ser pego tá chegando por ali o Bara tá chegando por ali o Lost ele tem que achar tem que brincar ele tá demorando muito pra fazer isso brincou pra longe desviou do Míssel e foi embora enquanto lá em cima Dodô e Dex conseguem matar o Tuba conseguem matar o Clockwork Fuzzy agora meio que brincou com a Vengeful Spirit não? uhum eu consigo desviar só parou que o Fuzzy foi pra build do... ele vai matar o Lost depois a gente vê um pouco opa ele vai matar o Lost consegue matar o Lost enquanto isso no meio acompanhando por aqui mais uma torre caindo e o Gizzy vai pra cima do Sorriso consegue matar o Viper consegue matar o Colgate tem mais um segundo agora sim tem o ult e vai pra cima desse Viper joga uma pedra na cara dele o Panda de Fogo queimando 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 tem que jogar Death Prophet pra cima e ele joga quem? não ah foi eu foi eu o Death Prophet tá certo mais uma pedra no Viper agora eles devem matar tem outra fissura? não tem fissura Viper é tanque ele tá indo embora estrondo mas ele tem armadura viva batida não pega graças a grande engrenagem do Clock e o Gizzy da TP não não consegue Tuba 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 faz toda a jogada e consegue armar o Double Kill em cima da Yakuza Sorriso ficou feliz agora essa investida de bateria tinha mais dois hitzinhos e o penúltimo pegou no no Panda ah Tuba deve tá feliz agora Tuba 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 jogou muito jogou muito mas o Fuzzy tá tá difícil de controlar esse jogo viu esse sniper vai dar trabalho cara ele foi pra build Dendy né de blink com sniper de blink é olha o controle do Fuzzy farmando ali fazendo stack enquanto farma tranquilo sem se preocupar com nada e agora vai ir pra máscara da loucura provavelmente não acho que ele vai dominador invisibility e olha Dudu Dudu o Dudu tirou o cajado da força é ele vai pegar vai pegar o vai pegar o vai pegar o vai pegar o Viper nunca vale a pena nunca vale a pena focar um Viper a gente já viu isso várias várias vezes eu consegui matar o Viper opa tá demorando muito chegou a meclas do Viper consegue levar mas agora CC vai ser o sacrifício vai ser troca de suporte por suporte ele pode tentar se negar talvez não consegue Viper acaba levando é troca de suporte o suporte Viper é sempre aquele cara chato de matar né e olha agora eu uso pra cima do Brumaster Gizzy vai ser pego tá silenciado não tem muito pra onde ir sendo focado pelos espíritos ele vai cair por aqui não tem muito mais o que fazer não tem também erva daninha pelo lost e ele cai excelente jogada aqui pelo time da no Viper no Viper que parecia que ia perder o controle do jogo um pouco mas eles estão fazendo boas rotações boas respostas é que o Fuzzy ainda tá farmando eles estão fazendo um 5 contra 4 o Fuzzy já tá chegando a máscara da loucura dele ali na hora que ele realmente falar não vou entrar no jogo agora ficou complicado pra no Viper é nível 12 já ele tem o maior patrimônio do jogo disparado ali sim ele tá bem grande 800 de ouro acima com essa essa build de Void de Midas e Madness vai crescer muito muito rápido é muito farm pra ele nem tá tão à frente sem experiência por exemplo ele tá nível 12 enquanto o time tá nível 11 só que você tem que lembrar que nível 11 pro nível 12 é a maior diferença de experiência do jogo pra você mudar de nível então pode até parecer pouco mas é bastante nível 11 pro 12 é 2200 de experiência de um nível pro outro é muita coisa é o maior gap de diferença porque eles diminuíram a experiência pra você pegar o nível 11 e aumentaram do 11 pro 12 já faz uns bons patches aí mas o pessoal não percebe tão bem isso é muita coisa do 11 pro 12 e é uma coisa que o Sniper já quebrou e agora ele cresce muito mais rápido negócio que o Viper tá fazendo um bom trabalho em tomar objetivos e um bom controle de mapa pode até dizer porque bom tá empatado em torres mas agora levando esse roxã ajuda a equilibrar um pouco o jogo pro lado deles embora eles estejam 4 mil de ouro atrás e 5 mil de experiência o que não não é tanto assim a maioria desse ouro tá no fuzi o problema é o fuzi tá indo exatamente a build que a gente comentou no começo do jogo a máscara da loucura com a Elstron isso vai machucar muito o time da Noviper se ele conseguir ficar livre e a salvo nas teamfights vai machucar muito também não duvido tem muita defesa o que acontece o dex colocando as serpentes em cima normalmente você bota ou aqui embaixo ou aqui na frente porque se alguém dá engage por trás você consegue usá-las pra brigar também mas também deixando em cima elas ficam mais a salvo pra puxar a torre também pra dar uma protegidinha no fuzi já que o fuzi tá por cima pra ninguém subir na frente dele é falando em fuzi tem que ter que olhar a death profit que foi iniciada tomou muito dano e olha o clock encontrou o fuzi encontrou agora o sniper e ele vai cair será? tentando trocar o dex quer chegar pra ajudar o fuzi agora tá indo embora correndo desse clock tá trocando dano com ele isso sim e vai ter que brincar pra longe vai ter que ir embora ele tem a blink ainda vai conseguir fazer isso enquanto do outro lado o bara vai ser pego vai ser morto agora pelo gizzi boa jogada da yakuza troca de um por um suporte por suporte até o momento a sessi tentando correr death profit atrás dele assassinar pelo fuzi consegue matar o clock ele vai embora ele fugiu e ele ainda dá o tp corre dali yakuza quer brigar eu uso esse mundo do do ele ficou muito tempo a sessi no entanto tem a fissura vai embora gizzi de mana cheia tá do lado pode ajudar a salvar tá de wand cheia também e tem uma carga da garrafa então não tem muito como matar ele não o fuzi jogou muito agora jogou demais foi basicamente um shift entendeu ele só ele deu a jogada um shift mas assim o fato de ele ter feito isso elevado o tubo e sair do vivo foi sensacional é o saí vivo ali foi um pouquinho de sorte e cálculo foi sorte não foi cálculo foi sorte porque na hora que ele saiu vivo tudo bem que ele não morreria pelo ataque veneroso do viper deu um hitzinho ele deu um tiquezinho né no caso enquanto isso Death Prophet correndo Dudu viu a transição ali com a engrenagem e agora o gancho do clock errou nossa mas o tubo tentando rucar sozinho o o coisa ali o fuzi sem visão e ele tinha visão do rasta por perto ele basicamente ia se matar foi bom pra ele não ter dado certo esse gancho quase ele tá nível baixo ainda ele tá nível 9 ele não tem nem encajado a força e sabe o que é o pior potencial do gancho dele investir de bateria tá nível 1 então se ele for pressão do clock ele foi 4 pontos na engrenagem exato vai pra cima do sniper se ele tivesse investido de bateria nível 4 vai em cima vai em cima que você mata mas com nível 1 vai ser difícil eu não entendi essa build dele agora que você eu não havia reparado nisso ainda mas agora que eu vi não faz nenhum sentido ninguém no mundo inteiro faz essa build de engrenagem 4 pontos de engrenagem é um ponto só engrenagem é a última coisa que você maximiza é eu também acho que eu não tinha visto antes uma build assim talvez 2 pontos ou 3 pontos quando isso o lost vai ser pego o assassinato em cima dele todo o dano do sniper só que ele tá sem mana tem que tomar cuidado com o posicionamento ele vai recuar consegue matar fica ali na frente não tem porquê já chegam as botas arcanas e ele tá de mana cheia de novo fosse como a elston dele ali ele puxa muito rápido ele dá muito dano e olha outro assassinar vai pra cima da death profit não mudou pro bara vai iniciar nele agora e o bara que tentou fazer uma jogada bonita contra as profundezas se matou mais rápido se o fuzi se o fuzi não ficar no bot ele vai estar lá pro top porque tem quatro magos lá em cima e mais uma wave chegando tem uns 600 de ouro nesse top pra ele é mas acho que ele vai ficar por aqui sim ele quer forçar essa torre só os estilhados que poderiam ter sido utilizados na torre né não ah não tá pegando não tá pegando tá pegando tá pegando enquanto isso Dudu zoneando o time adversário não tem muito que a nova possa fazer a torre cai e o fuzi vai imediatamente lá pro top pegar o que sobrou né pegar um pouquinho menos do que ele gostaria mas ainda assim é bastante coisa eles garantiram a torre lá no top tá bom e outra ele tá a 400 de ouro da Mjolnir dele se ele for ele vai pra Mjolnir então 400 de ouro só tá muito perto é só o Eve de Creep o Ocidente ali ele fecha Death Prophet que tá com uma E.U.s e tá indo pra uma Linkins uma Vice eu acho que Vice pra controlar porque não tem BKB no time da Yakuza ainda o problema é o ACC tá quase de cajada força o Dex já tem o seu cajada força então eles vão poder salvar por exemplo se o Fuzzy tomar esse virar ou virar a galinha tem dois cajadas até três que tem o Dudu também pra salvar ele e a Smoke pelo time da No Viper o Viper que já tá de Agnes já tá de Meccans ó uma coisa também o Tubo o Tubo tá nível 10 há muito tempo sim ele tem o cajado da força com ele mas o Giz não saiu foi embora RZS apareceu desceu desceu quando não deveria e agora já tem essa mioda o Fuzzy tá ali em cima do Morrinho só falando quem que eu pego quem que eu pego quem que eu mato essa ward aqui é totalmente necessária pelo time da No Viper onde seria melhor implementada essa ward essa sentinela provavelmente algum high ground garantido porque o Dudu ó o Dudu acabou de ver essa ward o Dudu tem essa gema pelo menos 8 minutos eles sabem disso e depois a gente fala um pouco mais que a defrost vai ser pega o gancho errou pelo clock e vão tentar salvar o Dudu vai cair a gema tá no chão a questão é se eles conseguem fazer alguma coisa com isso No Viper consegue matar um vai conseguir matar mais alguém parece que não e a gema é recuperada pelo Giz se eu não me engano não ainda não Bara parou a CC todo mundo dando TP todo mundo fugindo porque olha a base a base tá caindo o Fuse o Dex falou beleza vamos puxar essa base vamos forçar isso aqui e vamos embora e eles vão levar até 3 não tem muito o que fazer mas aqui não o Fuse vai conseguir levar o Bara vai tentar defender não vai conseguir ele blinca dá o TP vai embora e o mesmo vale pro Dex force TF TP vai embora vai embora e foi embora e ainda gasto útil loss T3 era melhor que nada enquanto isso o RZS solando o Giz por aqui a questão é com quem que ficou a gema com o ACC ele pegou ACC pegou? é pegou e o Dudu já pegou de volta certo enquanto isso o Fuse olha Death Profit não tem pra onde ir não tem pra onde correr tá morto ele bate muito rápido 0.45 ataques por 0.45 0.45 segundos por ataque ele dá 2 ataques por segundo quando ele liga a máscara da loucura ele tá batendo muito rápido quanto isso o Dudu ali com seu bate falta tão pouco pro Rochão um minuto só e tem uma Rona ajudando dupla ali o Fuse pode ficar bem feliz ele tem uma BKB agora também pelo que parece nem ligou pro que aconteceu pode tentar pegar a finalização enquanto isso o Brewmaster nível 12 pensando em iniciar Viper tá sozinho no meio mas o Fuse também tá do outro lado do mapa tá de dano duplo se ele aparecesse uma teamfight agora aqui no meio ele acabava com o jogo e olha o Geese tá iniciando vai ser lutado o Dudu também pega esse Viper mas não é ovo fácil eu uso em cima dele vai ter que correr exorcismo pela death prova de Dudu vai cair gema fica no chão tuba vai pegar não eles estão ignorando por enquanto silencing dois decks e ACC silenciados silenciados e eles vão deixar por isso mesmo acho que eles não viram enquanto o clock encontrou a CC force TF ele sai dali consegue correr do clockwork e vai embora tuba também tá com seu force também consegue correr também consegue fugir tô vendo o time da Yakuza marotear esse galho e pegar a gema de volta porque ah não o tuba tá indo lá ele vai pegar o Losh dro o Ruf pingou em cima e agora o tuba falou opa dinheiros olha que engraçado eu falei dessa ward mas o Dudu usou o rastro encenador ao lado dela ele via ward ele não deu ward agora o ward ficou lá de graça bom uma coisa sobre o escudo da Mjolnir né do do Fuzzy seria melhor botar em quem nele mesmo bota no Giz que vai tá na frente porque nele é meio que dispersado não sim é talvez no Giz ou no Dudu até o Dudu que tá fazendo mesmo que ele morra ele vai voltar muito dano no time da no Viper ele achou alguém achou o sorriso consegue matar para a troca de posição consegue salvar o seu Viper mas o Giz foi pra cima dele gastou o ult tá focando mas é um alvo difícil eles vão virando lost enquanto o Fuzzy focando por cima vai conseguir matar esse Viper pra cima dele o Clock e o Fuzzy tá morto toma muito dano ele cai rápido se for focado enquanto o Dudu agora também é pego o Viper e o Death Prophet fazendo a frente é uma dupla tanque uma dupla difícil de derrubar a CC e Dex estão vivos mas a Death Prophet vai atrás tem um enxame mais um ataque consegue levar mais um e uma troca de 3 por 2 a favor da no Viper Fuzzy foi confiante foi pra cima foi na frente e se deu mal brincou agressivo né brincou aqui agressivo é pouco e ele é muito forte foi o também tem muito frágil sim o start do Dudu não foi bom a gente a gente tá vendo isso desde faz muito tempo na verdade você não pode começar tentando matar o Viper faz um bom tempinho que a gente vê equipes focando o Viper e se dando muito mal muito mal no TI teve vários casos você tá tentando matar um herói que tem 16 de armadura ele tem 54% de resistência física e 43% de resistência mágica você não vai matar ele tão fácil desculpa você não vai só se tiver uma desoladora no Viper no Sniper uma desoladora e um pouquinho mais de ataque speed pra dar mais headshot mais ataque speed do que Midas Máscara do Loucura e Mjoller caramba uma MKB ou uma borboleta é tá certo ou troca a bota de fases por uma bota de coturno sabia que agora acho que ele precisa de dano acho que o Sniper precisa de dano agora a MKB ficaria bem que cobre os dois dano e dano e velocidade de ataque mas se perde um pouco no se perde um pouco nos mini headshots se bem que dá chance de procar os dois não dá tanto o mini headshot da MKB quanto o atirar na cabeça do Sniper né você tem a chance de procar os dois aí mas acho que a borboleta seria melhor seria melhor ainda pelo também pelo dano e velocidade de ataque na verdade acho que MKB dá mais dano é que na verdade a gente ficou nessa discussão ontem eu não soube responder se o exorcismo dá tem chance de evasão dentro da borboleta se tiver a borboleta vale mais a pena é uma coisa que a gente precisa dar uma olhada depois pra ter essa resposta em mão se alguém no chat souber e tiver um link pra comprovar manda pra gente que os mods estão de olho enquanto isso Gizzy fazendo uma E1 talvez parece que sim o negócio do Viper que tá bem interessante é que opa Tuba achou alguém e o Tuba achou quem achou o Dex consegue matar ele tá de cota de lâminas ligada o Dex vai atrás mas o vestido de bateria tá mantendo no lugar vai chegar por ali a Death Prophet já tá tentando dar a volta pelo lugar errado e ele tá morto então a Death Prophet o Viper mesmo perdendo algumas teamfights aqui e ali eles se mantiveram o jogo todo no mesmo nível obviamente que não no nível do Sniper mas no mesmo ponto sempre na frente do Brewmaster e do Batrider é que tava sendo a mesma coisa de ontem eles tão tankers e o dano porque na hora que eles pegaram o Clock ainda que fosse um pique excelente por tudo que ele vai beneficiar pro time ele ainda é mais um tanker utility entendeu e nesse jogo ele é mais um cara utility ele não tá fazendo a frente porque tem muito cajado da força nesse jogo então o negócio aqui do Viper é puxar dano vai tirar a Tarras tem que fazer dano agora senão ele vai estagnar no jogo fazer uma borboleta aqui pra ele não ser pra escolher do mundo pro Viper depois dessa depois dessa Tarraski enquanto isso eu falei usa mais não ele tem no pragas só começou pelo cajado da feitiçaria em vez de começar pelo ficador de pontos então vai pra Agnes então vai pra Agnes o Batward tá fazendo uma BKB poder iniciar sem ser explodido como tá acontecendo Sniper já tem a BKB dele próximo item deve ser um item de dano porque ele tá batendo relativamente leve pra um carry de 32 minutos né 94 mais 72 é que o ataque speed dele é muito bom exato ele tem uma velocidade de ataque sensacional o que eu acho que ele poderia fazer é tirar essa bota de fase e pegar uma travel já ele tá perdendo o ataque speed da Midas e o gold é a experiência da Midas mesmo que ele já esteja nível 18 ele já perde um pouco de experiência e ele poderia continuar com a Midas até tirar um próximo item ou se eu acho que eleva uma wave e se meio cai agora o meio não sei parece que a Recusa quer defender o Fuzi tá longe tá longe mas ele tem TP é na verdade é melhor pro Fuzi ficar em cima eles ó perderam o T2 mas e o Fuzi ele vai ele vai chegar no último minuto pra puxar aquela T3 vai deixar a barraca a barraca e o Giz vai pra cima do Bara chega por aí o Dudu também e ele erra o laço na Lincens ele erra o laço na Lincens é pra cima o Lost Bela Blink e Giz tem que ser salvo tem que sair da teamfight com o Forstaff enquanto um pause do Bara entraram TS zoando detalhe aqui o Viper derrubou o amplificador de vitalidade dele o Vitale tinha que ficar zoal em cima da Venge e pegou o TP dela pra voltar quem o Viper o Viper ah é verdade verdade eu fui olhar o barra e falei caramba ele roubou o Vitality Booster na verdade não ele só trocou com o pergaminho trocou é trocou pelo pergaminho de transporte 12.000 de ouro na frente de Yakuza e 7.500 de experiência mas o Viper ainda tá mantendo um bom jogo só Death Prophet tem o ult inteiro pela frente e agora Death Prophet mas ela tá retornando todo mundo vai voltar o Fuzz levou o Fuzz levou opa não fortificação ele continua ele continua o Tuba tá por ali ele quer matar o Tuba ele liga a BKB ele não tá nem aí mas ele tá muito longe sozinho ele vai matar um talvez não vai dar o TP será que ele consegue fugir dali não deu tempo o Fuzz agora tentou ser pelo menos é ele tentou ser muito bonitinho agora ele poderia ter batido no Tuba e levar na barraca ah ia morrer ia morrer mas pelo menos levar na barraca e poderia ter colocado a aura da Mjolnir antes da BKB ah e agora ele meio que não fez nada lá em cima bom é 248 de vida pra uma barraca de Quartel de Mago um Quartel de Mago também se for quebrado só ele tem confiança né pro Tuba Tuba que foi pra cota de lâmina é foi esse tempo aí que ele já tá com essa cota de lâmina pra devolver o pessoal não sei se é a melhor escolha é enquanto isso a primeira linkings aí da Death Profit já se pagou já né porque o Dudu gastou o laço nela esqueceu de gastar o Force Def primeiro primeiro pessoal quando você estiver enfrentando alguém de linkings você pode sempre usar como um bet por exemplo você fala putz não tem mais como botar você tem sim se tiver blink force né seu cajado da força você usa o cajado da força na pessoa e puxa no laço você não vai ter mobilidade do cajado o que é um pouco perigoso mas você ainda consegue utilizar laço no seu alvo exato e agora tem machivas exato Dudu não só só assustou o RZS que agora se fizer um é e o pessoal perguntando né também eu tô vendo uma pergunta aqui foi o MattFMS perguntou Desoladora e a Mjonder funcionam juntos? como é que funciona o MattFMS toda vez que proca o raio não proca a desoladora mas em todos os outros ataques a desola funciona e como o raio não é constante os dois funcionam juntos sim o negócio é que o raio é um orb que ele tem prioridade sobre todos os outros orbes até sobre o life still acaba sendo um combo bem forte exato porque daí quando proca o raio você tira proveito do raio mas você já botou provavelmente o tique da desoladora em cima do cara sim e a desoladora acho que são 7 segundos o orb dela então tá tranquilo tá tranquilo é um excelente combo pro sniper é um combo muito forte de dano sniper que comprou wards agora tá comprando até ward o fuso tá tão rico que tá comprando até ward vai durar 15 segundos a desoladora melhor ainda então você não precisa se preocupar com vai que sai 5 raios seguidos ainda assim você tá com o proc da desoladora em cima do cara o fuso poderia fazer a desoladora e depois um satânico trocar essa massa do augur e fazer um satânico vamos ver vamos ver próximo item dele ele vai meio que nos dizer muito sobre como ele vai querer jogar se botar na frente ou continuar atrás como esse glass cannon esse canhão de vidro mas eu realmente acho que ele precisa do dano agora como a gente já falou então a desoladora ou mkb desoladora mkb borboleta e direto pra satanic não vai dar tanto dano mas ele vai ficar mais resistente pôr uma ward na cara ele dopou uma ward e o pessoal opa opa a galera tá indo atrás mas tá no grau dele quase é não ele dopou uma ward na cara de todo mundo mesmo e ninguém viu a ward não? não acho que não é acho que não mesmo Dudu continuou com a gema? não quem que tá com a gema agora? Guiz? ninguém tá com a gema? não ninguém tá com a gema tá eles perderam a gema tá na base da equipe no Vibe poderia pegar essa gema e de wardar o mapa da Yakuza sim na verdade sabendo que o Fuzi tá avançando tanto eles provavelmente deveriam checar esse morro aqui aqui na lane né e até a própria jungle deles por exemplo dar uma olhada por aqui seriam lugares básicos pra áreas comuns de ward tem aqui bastante você tem aqui também na entrada da floresta que o pessoal bota mas depois a gente fala porque olha lá no meio Dudu Guiz tem que ir embora gancho do tubo não vai pegar e lá em cima o Fuzi continua agora ele leva não tem fortificação não tem é só brincar lá dentro e quebrar três tapas ele quebra ele tá puxando ainda é não vai conseguir levar assim será? não vai levar sim vai levar sim levou mesmo a barraca sendo curada né pelo trade protector opa opa chegou a a death profit ele atacou a barraca tá sendo visto e agora ele tá numa situação horrível mas tá chegando seu time bom tá chegando a CC na verdade ele liga a BKB e ele tá muito morto muito morto o Bara quase morreu pra ele mas o Fuzi é o que? a terceira vez que ele se mata segunda 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 vez ah é a outra ele se é o vivo é então e assim não tá valendo a pena pra ele tá pegando ouro tá pegando experiência ali em cima mas mesmo assim o negócio é que ele tem 3 mil de ouro a Midas vale mais 900 se ele vender ele tem 4 mil de ouro na mão se ele quiser é quase uma desoladora a gente tava falando da desola pro sniper mas ele esqueceu que ele tem madness já né não vai conflitar tanto org na hora que ele bater na barraca não na barraca não na barraca o desolador tem prioridade é mas nos adversários não por exemplo pra tirar a armadura do Viper né sim é mas aí mas aí mesmo assim ele tá com o life shield ele pode dropar a máscara da loucura pra dar um hit só é no meio da teamfight mas é uma coisa de micro que ele pode fazer mesmo sim a gente vê o snaking fazendo 10 itens numa naga porque que ele não conseguiria micrar um item só o snaking tem que micrar as nagas e o galo o foe só precisaria micrar o próprio ele que fez o que eu comentei lá vendeu a bota de fase e pegou a bota do transporte pegou uma trevas pra poder ter um pouco mais de mobilidade roxan e queijo roxan e queijo enquanto o fuso vai tentar levar essa barraca de novo essa dagger se é um pouco cara pra ele depois de um certo tempo ainda tá sendo muito útil né ele tem o posicionamento graças a isso mas exato mas o sendo caro eu digo assim ele não tá servindo só pra sobrevivência entendeu as vezes se ele tivesse entrado com um item de dano ou item de sobrevivência por exemplo um olho de escade ele poderia ter entrado no meio do time adversário bom fuse continuando split continuando com o patrimônio mas a death prophet chegou muito próximo dele ela não tava 3 mil atrás só não 2.500 no caso agora ela não tava tão perto não ela tava muito mais longe a experiência está estagnada em 5 mil e 12 mil de ouro pra yakuza também Viper já tá de Tarraski tá com a Agnes precisa do seu item de dano agora ou um pro proleta usa ah é porque os suportes da no Viper tão muito atrás exato porque o resto do time tá bem equilibradinho ali até quem tá fazendo a grande diferença aqui é o Bara que não tem absolutamente nada e o Lost o Dex pro Bara 5 mil já já abre toda a diferença vai porque tá com 2.300 de ouro faltando dano ainda faltando dano ilusión eu acho que eu não faço nem ideia o que ele tá pensando em fazer 2.500 de ouro agora nesse ponto também não sei o que ele possa fazer eu já vi da prova de late game indo pra refresher mas é pro Orb Restaurador eu tava pensando talvez numa numa labarda uma Taraski também pra se botar na linha de frente ele vai ficar muito resistente com uma Taraski em mãos e o ult não só o ult mas como esse Spudging chame de uma Death Prophet também machuca bastante sim o Tuba que tem 3.200 de ouro eu realmente espero que ele esteja indo pra um Cetro de Aghanin ou uma BKB será que não uma BKB pra você botar ele também seria excelente é que na verdade o Cetro de Aghanin é bom só que ele nem tá acertando os ganchos ele tá errando bastante mas ele tá acertando sempre no Fuse na Team Fight sempre o Fuse é pego por ele ele sempre pega o Fuse no Gank na verdade na Team Fight ele acertou algumas vezes no início da Team Fight iniciou no Fuse bem ele tá meio que uns 50-50 em acerteio de gancho mas seria bom ele teria mais chance de aceitar mas fica entre essa BKB e o gancho mesmo enquanto isso o Dudu agora compra outra gema pra conseguir liberar esse mapa o Dudu também que deu uma parada no jogo ele tirou a BKB e a Travels a Travels já tem faz tempo mas ele só tirou a BKB em uns 15 minutos de jogo ele não tem não tem mais alguma coisa ele não tem um Cetro de Eus por exemplo ou uma coisa do tipo o Fuse continuou puxando lá em cima mas esse foi o do Trade Protector pra estratégia que o Fuse tá fazendo puxar de pouquinho em pouquinho não adianta você tem que levar a barraca de uma vez só o Dex tá muito bem ele tirou a Ganin e tá quase Corb Restaurador então uma pergunta se o Sniper estivesse junto com a equipe eles não conseguiriam acabar com esse jogo de uma vez? acho que sim por isso que eu falei de juntar de fazer um item como uma Skade e juntar pra Team Fights tem Skade também que é um item bom enquanto isso o Tuba foi atrás do Dudu e o time da Yakuza tá correndo é só um Clock e eles tão correndo bota a Serpentes agora o Dex vai ser focado o Tuba vai cair Meckles pra cima dele não tem muito como salvar gasta a divisão primordial o CC não acerta o Sorriso não acerta esse Viper enquanto isso o Fuse lá em cima tentando levar a barraca não vai conseguir gasta a BKB pra correr enquanto o Viper tenta brigar com 4 será que ele consegue laço em cima dele tá demorando pra cair esse Viper não morre vai chegar ajuda Death Prophet agora com o exorcismo ligado o Viper vai virar em cima do time da Yakuza o ACC o primeiro a cair o Giz vai ser o próximo ultado pelo Sorriso ultado pelo senhor que tá mais brilhante que Kogat vai conseguir matar dois membros a Yakuza depois que ele brigou sozinho contra 4 e vai pegar outro vai pegar o terceiro o Dex agora é encontrado pelo RZS que corre mais do que Fórmula 1 meu amigo no Viper tá jogando muito e o Fuzzy nesse meio tempo simplesmente desistiu de levar o top não sei porque ele foi formar o meio não não foi que ele desistiu você não viu que ele tentou teve que gastar BKB e deu TP aqui em cima sim mas depois ele ficou farmando ele poderia ter voltado antes no meio todo esse tempo que teve a teamfight do bot ele poderia ter tentado subir lá entendeu ele preferiu ficar farmando ele poderia ter voltado ele tem uma mobilidade absurda e agora no Viper agora vai levar essa torre aqui embaixo tem uma tem uma Krobelos com 6 mil de ouro e outra ela nem usou o queijo e nem o Aegis caiu não e eles estavam focando o Viper aquele tempo todo exatamente isso nem o Aegis dele caiu cara dá pra entrar na base pelo menos que o Fuso vai levar lá em cima se eles levarem lá embaixo tá bom uma coisa que fez uma grande diferença foi esse ult precoce da CC ele tentou usar o ult pro Viper alguém levantou ele acho que foi o espírito da divisão primordial e o ult bateu no chão a batida quant foi pro ar não fez nada é eu peguei o rabinho da batida quant eu fui lá em cima acompanhar o Fuso correndo com a sua BKB e essa Travels da Death Profit também né sensacional pra posicionamento 504 de Immobile Speed vai pra Tarraski vamos lá 4700 comprou alguma coisa o que ela comprou ah ela comprou a receita ela comprou foi sim o interessante uma boa escolha também sim a gente falou da Force antes achei que ela tava indo antes na época da esfera de Link sim e agora com a Vice quem ela encontrar meu amigo ela pode passar agora esse queijo pro Viper e a Tarraski dela ninguém vai derrubar ela e outra Force Link não tem como derrubar ela não e agora o Gizzy tá ferrado também vai ser silenciado por 6 segundos depois tem a Vice ainda não só isso pra pegar o Fuse tá muito mais fácil o Fuse tá papelzão Fuse eu tô esperando ele Fuse que eu tô esperando ele sentir de dano ainda pra ver o que ele vai fazer nossa cara quando ele vende a Midas compra de Vine mostra o dedo do meio pra todo mundo ele pode fazer isso acho que vai ter que ser viu porque tem muito é muito tanque o time da no Viper e a BKB tem 7 segundos dá pra fazer dá pra arriscar eu comentei aqui com o pessoal todo mundo falou que acha que não dá não dá pra dar evasion no Exorcismo Exorcismo né pessoal é realmente todo mundo falou no chat isso tem que conferir tem que testar na verdade e quanto isso o Dex né opa quase pego pelo tuba o Dex comprou o Dex comprou a receita já do Orbe Restaurador ele tá bem zaço nesse jogo ele é um senhor rasta feliz senhor rasta muito feliz a questão é conseguir utilizar essas serpentes o patrimônio dele tá na cara do Guiz o Guiz não tem nada e o Guiz já só mid é eles vão no Bara vão conseguir matar tá do lado a Death Profit ela tá com o ult ligado o Bara ainda não caiu e o Guiz agora vai morrer chega a batida com ojo da CC bela jogada vai conseguir matar a Death Profit mas o ataque não sai o queijo do último segundo a CC tá morto junto com o Guiz eles não conseguem levar ninguém eles levam só o Bara eles levam só o suporte enquanto isso o Fuse finalmente vai entrar na base consegue levar não tem fortificação o Trade Protector ele tá tentando destruir acabou a Madness chegou o Viper ele liga a BKB vai tentar dar o TP consegue dar o TP no fim das contas o Trade Protector parou cedo Lost parou cedo ele finalmente quebra um quartel de magos e quebrou porque a Death Profit cancelou o TP dela ou alguém cancelou e eu não percebi mas Death Profit não ia conseguir não ia conseguir parar ele quem tinha que parar ele ali era o olha o bot bot Tex pego pelo RZS ele tá esperando o que? esperando o TP liga esforçetef por ele vai conseguir correr vai embora linda a force linda o RZS poderia ter controlado os Cetro de Eus ele tinha a foice na mão ainda o tempo que ele vai controlando o time dele vai chegando ele tinha o exorcismo ainda também na hora ele poderia ter dado muito dano no Fuse o Fuse não troca com a Death Profit sozinho se estiver perto é Viper tá de MKB agora borboleta sai de questão pro Fuse e o Fuse foi borboleta nossa o Viper foi perfeito ele simplesmente falou cara a gente tá virando esse jogo eu já vou counterar seu próximo item eu sei o que você vai fazer eu vou counterar e o Viper vai falar tô pronto chega mais ó a experiência já tá igual o ouro tá em 10 mil mas pô que são esses 10 mil e olha o Fuse pra cima do tubo ele tem que correr ele foi agressivo para bela jogada ele tá morto não foge daqui não Viper Team MKB meu amigo sabe o que eu ia falar mais cedo eu ia falar imagina se o tubo fosse uma couraça de combate mas ele foi ele não conseguiu exato eu olhei agora ele tava com a receita foi couraça de combate eu pensei só muito tempo mas eu pensei acho que ele não vai ele não tá conseguindo tirar nada de ouro e ele foi isso vai ser absurdo enquanto isso Gizzy Gizzy vai ser pego Death Prophet gasta o ult em cima dele silencia e agora ele vai ser procurado pelos espíritos vai ter como sobreviver não não tem Fuse é forçado a dar o buyback ela vai aproveitar esse ult e ainda vai puxar o meio com ele ainda vai puxar essa torre do meio tem fortificação o Fuse agora é o momento que ele brilha pra iniciar pelo lado tuba vai pegar o Dudu consegue matar ultado pelo Viper ultado por todos o Bara vai ser o primeiro a cair muito dano vindo pelo Fuse eles conseguem levar um até 3 Dex aparece por ali também tuba é iniciado por ele acaba os espíritos da RZS ele tem que recuar ele continua por ali o Fuse tenta dar o dano transformado em porquinho não consegue fazer muito barraca vai ser destruída enquanto isso lá embaixo o Lost brigando com essas serpentes do Dex que vão acabar levando uma barraca também pra cima dele o ACC Bela Bela batida ecoante pega 2 tá preso o Viper dentro da base não consegue se mexer usa em cima do Fuse enquanto isso o Dudu vai matar o Lost eles perdem a barraca de baixo Bela joga do do Shadow Shadow pra jogar as serpentes consegui fazer isso consegui quebrar essa linha enquanto o Dudu agora vai matar o Lost não tá dando de cara com todo mundo mas o Fuse aparece por ali consegue matar o Viper consegue matar um buyback na Death Prophet que caiu no meio querendo brigar querendo salvar sua base parece que vai manter ela de pé pelo menos por mais um pouco o gancho acaba errando do Clock e a Noviper consegue levar uma barraca finalmente consegue quebrar a base adversária mas eles também perdem a deles perderam trocaram uma o quartel dos magos pelo quartel dos guerreiros e um buyback da Death Prophet sebi que teve o buyback do Fuse também deram muito dinheiro agora pro time da da Yakuza mil de ouro pro Geese mil de ouro pro Fuse Viper tava muito grande o Dex tirou orb restaurador agora um push nesse meio pode ser um um split na verdade o time da Yakuza puxando o bot olha o Dudu iniciou justamente a Death Prophet é o alvo mais importante se conseguir matar pode ser o jogo para bela jogada da Vendful Spirit ela vai cair a Force Death meio que foi pro lado errado e o Tuma vai pra cima não tem o que fazer por ali não tem como trocar Death Prophet tá querendo brigar tá indo muito longe bom ult do Lost pega em todo mundo o Geese vai ser focado e ele some Viper agora vai pra cima quer pegar o Fuse vamos ver se ele consegue Dudu na linha de frente bela fissura da CC deixa o Viper sozinho contra 3 não tem como brigar não tem como fazer nada tentando correr enquanto lá em cima serpentes levando barraca vão conseguir derrubar precisa de mais alguns ataques tentando destruir não vai conseguir a barraca cai enquanto no meio o Viper continua brigar vai levar a CC mas ele também vai cair e não tem buyback esse Viper não tem como voltar o Fuse agora tá trocando com os RZS ele não tem ult Dudu tá pelo lado vai conseguir salvar belo cajado da força míssil pra cima do Dudu Bara quer brigar com eles mas o Dex tem mais serpentes mais cobras pra equipe no Viper eles tem que recuar duas lanes quebradas por inteiro agora pela equipe da Yakuza retomando o controle desse jogo retomando o controle da partida talvez essa escolha de Foice não atar Haskell tenha sido um pouco um pouco cara pra RZS ela fez boas jogadas com a Foice sim ela fez excelentes jogadas mas ela tá morrendo muito rápido agora nos teamfights tá vindo muito dano pelo Fuse e o Viper não tá conseguindo chegar no Fuse também né esse é o maior problema o Viper não consegue chegar no Sniper ele voltou a se posicionar muito bem quando ele tem o time em volta dele quando ele tem o draft em volta dele ele brilha porque ele tem todo o espaço do mundo pra poder se se mexer na teamfight e brigar com o time adversário e eu queria ressaltar aqui uma coisa mais superficial que aparentemente se você está com o Observer Ward por mais de 20 minutos ela dá ela dá status o Fuse tem uns 30 minutos o que? ah o Vincinho? é não o Fuse tem uma award guardada ah sim sim esse award que ele não usou pra nada depois de 25 minutos ela começa a melhorar seu jogo e ó ele está indo pro satânico é né vai direto pra satânico é um dominador vai pro satânico enquanto isso o Rocha é iniciado pela equipe da Yakuza o pessoal dando Viper o problema de não ter um grande carry de dano físico agora é puxar essas lanes manter elas longe da base mas olha o Tuba foi pra cima de 3 prendeu os 3 nas engrenagens mas ele consegue fazer alguma coisa chega por ali o Dudu vai tirar o Tuba de perto para a troca de posição com o Fuse o Lost tem que pegar ele está tentando correr o ult do Viper não pega tempo mas agora ele tem que correr na Death Prophet ela vai pra cima de todo mundo a CC vai ser focada o Bello Silence pega em todos os membros da Yakuza você vai ser o primeiro a cair o Gui está brigando com o Lost cadê o Fuse ele está longe o Dex agora vai morrer pro Rochan não tem o que fazer finalizado pelo Rochan mas eles também vão levar o Aegis enquanto isso o Fuse o Death Prophet consegue levar o Aegis Dudu tenta roubar não vai conseguir ele pegou o queijo no entanto mas ele já perdeu e já morreu o Fuse voltou a farmar e a Kusa perde 4 membros e o Fuse realmente não pode morrer porque ele não tem buyback e tem uma gema no chão perderam o Rochan mas o Aipara não tiveram a Kusa não, não eles pegaram o Rochan eles pegaram o Rochan o que não o Rochan foi pro Radiant ah sim mas o Aegis ficou no Death Prophet sim, mas digo perderam um pouco do ouro do Rochan ah sim sim acho que eu queria dizer mas também agora e a Death Prophet pegou a Aelis mas ela poderia ter feito o Tarrasco e deixado pra outra porque ela tentou tirar do Dudu né é, ela tentou tirar do Dudu é quem tava lá dentro pra pegar e ela falou e pegou negócio que a Death Prophet tem que tá puxando bom, não tem exorcismo não tem que tá puxando não pode ficar na base tem que defender tudo isso daqui ainda bem que o expand o Enxame pra ela não importa mais com Eus Vice etc ela gasta o Enxame e já tá de mana cheia antes de gastar o próximo é impressionante o regen de mana que ela tem agora tem fortificação da equipe da Yakuza eles vão conseguir defender isso daqui a CC tá de volta o Fuzzy tá vivo não, eles vão deixar cair vão deixar cair é melhor segurar pra outra lane talvez o bot onde ainda tem torre eles vão gastar fortificação pra perder de qualquer jeito Dudu tá morto e o Giz também você não diria que isso daqui é até regen de mana demais pra Death Prophet realmente precisa de tocar pra algum outro item eu acho que não mas eu acho que ela precisa talvez depois da Tarrasca ela pudesse tirar essa esfera de Linkins e ir pra outra coisa ou é bom, é Eus da velocidade de movimento ela precisa é, Eus é boa talvez ela pudesse fazer aquela Labarda que a gente tava comentando uma Tarrasca e uma Labarda com as Chivas essa DP vai ficar muito Tunker basicamente a Yakuza é só dano físico só a CC tem dano mágico e não conseguiu ultar na última na última batalha ele foi bem focado aquele Silence da Death Prophet foi muito bom pegou em 3 e conseguiu levar enquanto isso níveis 25 quem tá no nível 25? temos duas pessoas no nível 25 e o Viper quase no nível 25 também no nível 23 tem vantagem de experiência no Viper até embora ainda esteja 11 mil de ouro atrás o YouTube inicia pegou o Fuse pegou o nível mais importante para pra cima dele o Fuse tá com pouquíssima vida ele vai cair ele não consegue brigar ele tá morto enquanto isso o Giz também é focado ele vai ser morto a CC pra cima deles belo útil mas ele não consegue combar não consegue fazer mais nada ele vai cair mas o RZS também tá morrendo muito, muito, muito rápido não consegue se mexer não consegue fazer muito Dudu atrás dele mas ele tá sendo perseguido Dudu vai cair espíritos não consegue fazer muito quanto o Dex vai ser pego não tem pra onde correr Velocity atrás dele chega o Bara belo stun e agora ele cai novamente perde a teamfight equipe da Yakuza perde em 3 membros agora onde só um tem buyback é o Fuzz e olha o patrimônio olha o patrimônio ele tá na frente passou já 2 mil de ouro ela tem muito ouro o problema é manter é manter essas leis puxadas ela pegou uma perseverança vai ser restaurador mesmo que nem se comentou é a orb restaurador acho que sim cara porque ela tá resistindo acho que se ela tiver e o IDP ela fica sem nada pra fazer quando ela usa que tá sem exorcismo é o respirador e o Dudu foi pego consegue sair dali já gastou o cajado da força não tem muito pra onde ir lutado pelo Viper ele vai cair Dudu não tem como voltar não ele tem buyback sim Dudu tem buyback sim outra gema no chão outra gema no chão tem esse problema necro 2 nesse roof o Tuba tem 4 mil de ouro tem uma necro 2 no Trash Protector mesmo cara e eu acho que ainda vale a Agnes pro Tuba vale com certeza opa e olha o Fuzi trocando agora com o RZS quem que vai matar primeiro quem que vai morrer Bela é USP pelo RZS tentando micrar um pouco os ataques do adversário mas ele tá indo longe atrás dele Bela foi se não tem mais como fugir o Fuzi agora tá no cantinho contra o Death Prophet os espíritos batem muito pesado mas ele morre primeiro Death Prophet é a primeira a morrer mas agora o Fuzi tem que correr por causa que o dano mágico vai matar ele ele gastou o buyback se ele cair aqui não tem muito o que fazer enquanto o push no meio tá rolando o Bara tá longe o Bara vai cair é mais um ataque Fuzi tá de volta por aqui o Lost tem que correr não tem muito que ele possa fazer a CC gasta o ult em cima do Viper vai querer matar será que ele consegue belo controle com a fissura tá na linha de frente sozinho e ele vai cair não tem muito papo por aqui não tá morto o Viper poderia fazer uma BKB o Viper poderia fazer uma BKB pra esse jogo o RZS só morreu porque tinha muita creep ele teria matado o Fuzi é ele teria matado só não matou porque tinha muita creep ali por perto tinha umas duas waves de creep é muita coisa muita coisa muita coisa eu acho que essa esfera de Lincoln devia sair da RZS a Lincoln's? é é o que ele tem pra tirar ele não pode tirar nenhuma outra coisa e até 4 tá caindo eles tem que segurar isso daqui o time deles é muito ruim de segurar a base cara muito ruim Death Prophet com esse enxame demora um ano pra limpar uma wave exato e enxamezinho já ficou fraco pode ser um pouquinho estranho mas talvez se o Tuba fosse por uma Radiance é um Resplendor tá alguém vai falar não sei o que não mas ele 60 minutos cara não por isso o fato é que assim ele tá startando e depois do start dele metade do time da Yakuza blinca se ele starta com uma Radiance a Radiance cancela duas daggers mais o alvo que ele pegou ele tirou 3 caras de posicionamento essa seria a parte boa como ele não fez as Chivas as Chivas faria esse trabalho às vezes valeria a pena é pensando no posicionamento adversário talvez pensando em quebrar posicionamento é quebrar essas blinks o Loda o Loda já fez vários jogos uma Radiance de 40 50 minutos por isso pra quebrar posicionamento aí é mas agora o Sniper tem o satânico então ele tem como se curar muito no meio da Chain Fight alguém tem que segurar isso daqui isso daqui quebra T4 deles e tá chegando por ali o Dex eles conseguirem pegar o Dex o Dex não tem vai-back opa não tem vai-back sim eles encontraram o que? encontraram o Gizzy Gizzy foi pro canto vai tentar dar o TP vai tentar fugir não vai conseguir o Lost tá prendendo ele ele gasta o ult por ali acho que a RZ não precisa nem ultar mas ele precisa levar é mas ele ó precisa voltar porque o Dex vai levar exatamente gastou uma gastou duas serpentes caiu tem 4 isso aqui pode ser a base isso aqui pode ser o jogo olha o Dudu tá indo direto não tem fortificação pela equipe da Noviber isso aqui vai ser o jogo o Tuba não tem como defender não tem como limpar serpentes a tempo o Dex vai acabar com o jogo pelo que parece será? será? Fuso tá por ali também a CC aparece eles vão acabar com o jogo Yakuza no tudo ou nada eles vão levar eles vão ganhar consegue levar a partida Yakuza leva a partida no backdoor com uma linda jogada do Dex e uma bela bela jogada do resto da equipe também que partida que partida caramba jogaço jogaço pelas duas equipes lindo jogo